Ó, o Kingsera mandou dois doll e perguntou o que acharam da demissão do Pepa do Cruzeiro, e aí? A gente tava falando disso antes do programa começar, pode? Pode falar, já, já, eu acho que é isso aí que a gente ia falar de Barcelona. Pode falar. Cara, eu não gostei, tá? Eu acho, eu acho problemático. Pô, é trocar no meio da temporada, eu sempre acho problemático. Não, e assim, com todo o respeito, eu falei isso aqui um pouco no Várzea, mas assim, o Cruzeiro, ele tem um time, eu acho que o Pepa, ele tem umas teimosias, Gilberto, Nicão, enfim, são jogadores que não tem muita qualidade, e que não estavam indo bem, e que mereciam realmente cair fora do Cruzeirão, o Cabuloso, mas... Você é ridículo, mano. O Cabuloso, o Cabulas, como eu vi em Belo Horizonte, o Cruzes também. O Cruzes é bom demais. Mas, é, eu acho que, eu ficaria, tá? Eu gosto do Pepa, eu acho que, inclusive, o Pepa, eu tava achando, o estilo do Pepa, eu gosto do Pizzolano, mas ele achava o Pepa melhor que o Pizzolano. E ele saiu. Mas por quê? Eu juro, Coringa, não é de zoando, não. Eu acho que, eu manteria mesmo, dirigente, eu manteria ele, porque eu achava, o trabalho não é, tipo, horrível. Agora eu tava abaixando, né, tava meio nas baixas, começando a cair, mas, é, eu acho que ele, ele, ele tinha qualidade, ele tinha ideias boas, eu acho que o time do Cruzeiro é limitado, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro acabou de subir a segunda divisão depois de três anos, é um time, porra, muito deficitário ali, muito limitado, com muitas limitações mesmo, principalmente ofensivas, e tava empatando muito, né, tem que fazer mais 20 pontos pra não cair, e tá começando a ficar mais perto da zona, o Bahia agradece, né, Caião, que o Cruzeiro tá bem. Por favor, que todo mundo perca aí, porque o bagulho tá difícil, tá? Ah, o torcedor do Galo que não gosta de um técnico, não, não é que eu não gosto do técnico. Não, não, acho que ele diz assim, que torcedor do Galo que não gosta de um técnico que só perde no Cruzeiro? É, não, mas assim, eu acho que essa oscilação também, ela é normal, Caio, é, sabe, é porque é um time abaixo, e assim... É, e tem que pensar que, pô, o Cruzeiro tá vindo agora da Série B, né, galera? Mas aí, o que me pega é que a gente fala de gestão profissional, caralho, aí agora a gente vai entrar num negócio sério, que o Rolão Preto vem aí. Não, inclusive o Alistair perguntou se você já sentiu o Rolão aí. Não, eu não senti o Rolão Preto. Não sentiu, mas ele tá chegando, porque o Luizinho falou, o Galinho vai sentir o BBC. É, porque ele escreveu, pô, ele escreveu, pô. Mas o Rolão Preto não é o Galo? Não, pô. Pode ser? Olha o tipo de coisa. Vamos pro próximo, vamos pro próximo link. Não, não, mas o favorito pra, pra, pra sumir é o Paulo Autuori, peraí, cara. Calmo, né? Não, e depois da palestra que ele deu lá no bagulho da CBF, assim, eu não consigo ter nenhum respeito pelas coisas que ele fala em relação a técnicos no Brasil, porque, assim, foi de um corporativismo à parte, né? Não, peraí, o Paulo Autuori, todo respeito, um cara que foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Não, é, beleza. Campeão mundial com o São Paulo, beleza. Questão técnica é outra coisa, tô falando com o discurso dele, né? Pra treinar hoje... O discurso dele não dá. Eu não iria, e assim, mostra uma mudança repentina, porque o Pesolano pro Pepa não é tanto, é mais ou menos a mesma ideia. Você foi na mesma linha, traidor estrangeiro, um cara mais jovem, não é que não deu certo, todos os dois seriam errados. Não, o Pesolano deu certo, o Pepa deu certo até o momento, e agora eles resolveram tirar, porque eu não sei como é que tava o clima de vestiário, às vezes tem esse contexto do vestiário que a gente não sabe o que é que tá acontecendo. Eu não tiraria pelo que eu analiso de fora, pelo futebol. Eu acho que o Cruzeiro, ele tem taticamente potencial pra melhorar, ele tem estruturas táticas bem definidas, eu acho que a teimosia dele com alguns jogadores que pegou mais pesado, eu não sei como é que tá o vestiário do Cruzeiro pra lidar com essa situação. Esse é o meu grande ponto. Agora, você ir atrás do Paulo Autuori, você volta a ter um medalhão, você volta a um cara brasileiro das antigas. Mas eu, eu, Matheus, acho mais perigoso o Cruzeiro cair com o Autuori do que cairia com o Pepa. Eu, Matheus, minha opinião, Autuori, não tenho nada contra ele, mas eu, Matheus, mostra uma parada. A diretoria do Ronaldo, não o Ronaldo, em cima da diretoria dele, que toma as decisões, pra mim, tá mudando radicalmente o caminho. Não sei o motivo e acho isso um problema pelo histórico e pelo contexto que vive o Cruzeiro hoje. Então, assim, eu acho que foi essa troca, se for o Paulo Autuori, pro Cruzeiro, eu acho que é pior do que melhor.